Fala pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu me chamo Aline Patrícia e esse é mais um vídeo do meu canal. E hoje eu quero trazer pra vocês uma receita de arroz doce tradicional. É isso aí pessoal, agora é tarde, deu aquela vontade de comer aquele docinho à tarde. Aí eu pensei aqui, vamos fazer um docinho caseiro, né? E por que não gravar pra vocês? Arroz doce é uma receita que todo mundo sabe fazer. Mas você acredita que a primeira vez que eu fui fazer arroz doce, fui procurar na internet porque eu não sabia? E esse vídeo vai ficar registrado pra você que não sabe fazer arroz doce e você também que já sabe, quer fazer um arroz doce diferente, venha comigo para o meu vídeo. É isso aí pessoal, estou usando aqui nessa panela pessoal, um litro de água e três xícaras de arroz, tá? Por enquanto é só isso pessoal, isso aqui já vai pro fogo. Bom pessoal, o arroz já está no fogo, enquanto o arroz está cozinhando, eu já reservei aqui uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, uma xícara de açúcar, meio litro de leite e aqui eu tenho aproximadamente 150 gramas de coco. Gente, pode usar o coco ralado de saquinho aí, aqui eu peguei o coco fresco, bati no liquidificador com um pouquinho de água e deu essa consistência aqui. Mas vocês podem usar o coco ralado de saquinho, não tem problema não, tá bom? Bom pessoal, olha o arroz doce como já está ficando, está quase no ponto gente. Cozinhou o arroz, pronto, ele vai soltar esse amido aqui, ó, desgrudando do fundo da panela, pronto gente. Eu já vou adicionar os demais ingredientes. Bom gente, já adicionei o açúcar, agora eu vou estar adicionando o leite, você viu que ele deu uma secadinha, né gente? Agora o leite já vai dar uma cremosidade, ó. Aqui o arroz já está cozido, eu vou estar colocando leite condensado, olha que delícia, gente. Quem gosta de arroz doce, bem doce, pode colocar bastante leite condensado, eu vou colocar uma caixinha todinha, gente. Eu quero ele bem cremoso, entendeu? Vou estar adicionando o creme de leite, está bem focinho, viu gente? E o coco. Isso aqui é a minha invenção de coco, né gente? Coco preto batido no liquidificador. Pronto pessoal, agora se eu só mexer, agora que ele já vai dar mais uma apuradinha. Vou deixar no fogo por mais ou menos uns 10 minutinhos. Agora ele vai acabar de apurar. Aí você vê, gente, se vocês acharem que para mim está ótimo de açúcar. Está no ponto, gente. E o coco já é doce também. Bom pessoal, o nosso arroz doce já está pronto. E olha como ficou gostoso, gente. Ficou bem cremosinho. Não se esqueçam, pessoal, de deixar aquele like. Muito, muito, muito like. Se inscreve no meu canal. Fala para o vizinho, para a vizinha aí. Se inscreve no canal da Aline, Vida no Campo, porque ela vai postar mais receita lá para vocês. Vocês que mandam no canal, gente. O que vocês querem ver aí no canal? Deixem no comentário de vocês aí, tá? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fico com Deus. Tchau, tchau.